Muito bem, abrimos a edição desta quarta-feira falando sobre a dengue aqui em Piuí. Em coletiva de imprensa, a secretária de saúde, Rosângela Guerra, o coordenador de endemias de Piuí, Luiz Henrique Mota, e também o diretor executivo da Santa Casa, Wilson Goulart, eles atualizaram sobre a epidemia da doença aqui em nossa cidade. Nós fomos considerados epidemia. Nesse início, foi janeiro e fevereiro, a gente estava intensificando as ações, por ter o aumento na nossa regional de saúde. Intensificamos com mutirões e outras visitas domiciliares que a gente já faz. E a gente sempre pediu à população que ficasse atenta aos quintais, porque a maioria das pessoas que às vezes teve notificações ou casos de dengue, a gente sabe que tem algum foco próximo a ele. Ou às vezes mesmo na residência, que está acontecendo isso muito, né, Luiz? Sim. E com isso, a gente começou a trabalhar, né, mais intenso, né, a partir de março, porque em meados de março a gente foi considerada epidemia. Nesse tempo, foi sim cobrado, né, da gente, nós cobrando do Estado e da União, os nossos fumacês, porque quando a gente trabalha casos notificados, todas as notificações a gente fazia o fumacê, né. E como a União, ela não licitou, né, e não entregou para nós os inseticidas, o Estado, que não é função, obrigação deles estarem fornecendo para nós, né, esses inseticidas, veio uma nota técnica no início, que a gente poderia comprar. Como eram poucos veículos considerados por Minas Gerais inteiros estarem em epidemia, nossa regional de saúde foi para os municípios, primeiramente, que estavam com o maior número de casos, né, e nesse sentido, primeiro o município parece que foi Passos, depois Opinópolis, São Sebastião do Paraíso, Capitólio, né, que iniciou em janeiro a gente entrar em uma epidemia. Já estava com a epidemia, gente. E justificando isso, nós entramos com os documentos, porque é bem burocrático, né, a gente solicitou esse veículo, esse veículo veio de acordo com os números de casos notificados e positivos, né, no caso, e confirmados. E agora, essa semana agora, parece que o Glória, né, está terminando e vai vir para Pinhuí. Luiz Henrique Mota, ele é coordenador do setor de endemias aqui do município de Pinhuí, e ele destacou essa questão da... Deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui, desculpa. Ele destacou a questão da negligência, né, da população diante do problema da dengue. Tá, mas o que eu queria dizer, epidemia, em relação à epidemia aqui em Pinhuí, o que ele disse, né, que está acontecendo isso, se deve ao fato da população estar sendo negligente nos cuidados, né, com a limpeza, da prevenção contra a dengue. A população em relação à dengue, ela está muito negligente em Pinhuí, tá. Eu já tenho 20 anos de profissão na área, nunca vi uma negligente tão alta igual está acontecendo agora em relação à dengue. Se a gente fazer, chegar na feira do domingo ali, ou qualquer local que tem população, a gente passa um checklist, qualquer pessoa que se chamasse, senhor, senhora, a gente pode fazer umas perguntas aqui, o senhor sabe como eliminar a dengue? Sei, garrafa de boca pra baixo, quintal limpo organizado, caixa tampada, pratinho com planta, a pessoa sabe, ela te dá uma aula. Mas você coloca em prática disso, pelo menos uma vez por semana, nossa, às vezes não dá correria, tem que cuidar dos meninos, cuidar do marido, cuidar da casa, mas nem sempre cuida da casa, né, porque o quintal está ali com foco. Aí a hora que a gente nem me identifica com a pessoa, aí a pessoa fica sem graça, fala assim, é, pois é. E esse slot aqui do lado aqui? De novo, gente, terreno baldio é secundário aqui em Piuí. Quando um terreno é limpo, ele é cuidado, ajuda no combate à dengue, porque se tiver algum material ali com água parada ali, ele vai ser eliminado. Mas os agentes passam e eliminam aquele material que está ali. Principal problema de dengue em Piuí, revida epidemia, é quintal das casas, quintais e jardins onde a pessoa não cuida do quintal da casa. Não adianta armadilha, não adianta veneno se o quintal da sua casa não for limpo. A gente tem que sair de uma cultura medicamentosa para sair para uma cultura preventiva. Bem, o coordenador de endemias, ele explicou também como que funcionará a aplicação do fumacê e passou algumas orientações para quando o carro passar na sua rua. Por isso, preste muita atenção, pois muitas pessoas acreditam que precisa fechar a casa quando o carro passa em frente à sua residência. Porém, é o contrário. Ele explica que você precisa abrir a sua casa. Veja só. Vão ser cinco ciclos, primeiramente, que vão ser aplicados em toda a cidade. Que geralmente é um gasto X de inseticida que é realizado. E como vai ser uma caminhonete, então já vai ficar em torno, né, um mês e meio, às vezes dois meses, dependendo do rendimento da aplicação e tudo mais que vai ser no município. Então, os ciclos acontecem dessa forma. Por completude dos locais onde vai ser lançado o veneno com a caminhonete. Quando a gente vai passar com a caminhonete, a gente vai anunciar depois na rádio, vai anunciar na caminhonete, tem que dar a dengue também divulgando. Quando a gente passar com o som, tem que lembrar, portas e janelas têm que estar abertas. Por quê? O veneno tem que entrar também dentro da casa. Aquela fumaça assim, aquela gotícula, né? Por quê? Porque aonde o mosquito pousa ali, depois, ele pega uma parte daquele veneno que está ali e morre, tá? Então, aquela pessoa que tem passarinho em casa, tem que esconder o passarinho lá com um pano, tem que deixar mais no fundo da casa, guardar no quarto, tá? Então, a gente até fala, aquelas pessoas que têm aquário, tem que tampar. A gente fala aquelas pessoas que têm criação de passarinho. Às vezes acontece, liga aqui ou vem aqui na vigilância, a gente dá mais um cuidado para evitar, às vezes, aquela casa ali para não ter perigo de matar o passarinho, que às vezes tem que ter mais cuidado. Criação de abelhas, apicultores podem vir aqui e procurar, porque a gente já fala esse cuidado, porque a gente não pode deixar de aplicar o inseticida por causa disso, né, Rosângela? Mas a gente passa esse cuidado para essas pessoas que têm essa questão dos animais, as abelhas, só vim aqui ou ligar para a gente que a gente dá informações de como proteger mais e ter mais essa proteção do animal, etc. O diretor executivo, adjunto da Santa Casa de Piuí, o Wilson Goulart, ele participou da coletiva e falou sobre a superlotação nos PSFs e também no pronto-socorro da Santa Casa. O que acontece, né, como a Rosângela disse, nos PSFs, a lotação que está, inclusive no Saúde na Hora também, a gente vem conversando muito à noite, né, Rosângela, fazendo também 50 atendimentos, cada PSF Saúde na Hora em 50 atendimentos e no hospital não está diferente. Só que o pronto-atendimento, a gente anunciou, fez um post mostrando sobre a situação, né, da superlotação do pronto-socorro, a gente está atingindo níveis recordes, mais de 100, 110 atendimentos em 12 horas. E que bom que nós temos o pronto-socorro de particulares e convênios, porque isso ajuda um pouco a diluir esse número de atendimentos. Porém, o pronto-socorro, ele, como eu sempre digo quando fala-se de pronto-socorro, é pronto-socorro. O foco dele é sempre atender às vítimas, é para todo mundo, mas é vítimas de urgência e emergência, não vítimas que estão fora dessa classificação. Só que quando classificado, a maioria das vezes está sendo classificado como verde, azul e fora do horário também, que os PSFs às vezes já não estão atendendo, às vezes até o saúde na hora já não tem nem como atender mais do nível de dilatação que está. E aí a população fica realmente insatisfeita às vezes com esse atendimento. Então, pedir essa paciência. Bem, ainda em relação a atendimentos médicos, a secretária de saúde, Rosângela Guerra, ela orientou a população como agir em caso de suspeita de dengue. Está com suspeita, então vão atrás, né, olha, eu estou com suspeita de dengue, né, não adianta você fazer o teste antes do terceiro dia, que não vai dar, não vai dar nada. Ele fala assim, não, eu não estou com dengue. Aí passa, assim, dois, três dias, a pessoa começa com exantema, né, já estava com febre, já estava com alguma coisa, quando vê a pessoa frotela isso aí. A gente percebeu também que os casos estão ficando mais graves, assim, depois do sétimo dia, né, é mais, assim, agravando mais. Sétimo, dez dias aí, às vezes precisa de uma internação. O que é que precisa, gente? Hidratar, né, repouso, hidratação. Não fazer automedicação. Não fazer automedicação, né, porque às vezes a pessoa vai dizer, ah, vou tomar esse antibiótico, às vezes nem precisa de antibiótico, né. Então, assim, é isso. E, assim, a pessoa chega no pronto-socorro, poderia ter ido para o PSF. Ah, mas não tem vaga. Não tem vaga, então vai à noite, gente. À noite não é Covid. Eu ouvi uma pessoa falando para mim, eu não, vou lá, não vou pegar Covid, gente. Acabou. Faz a saúde do PSF. É, são dois PSFs que nós temos saúde na hora, né, que é de 17 horas até às 21. Estamos com o PSF Totonha, Tumé e Donatina, que é um saúde na hora, e o Tó e o Rural, que é outro saúde na hora. A gente, geralmente, separa os PSFs para ficar mais fácil, porque o Totonha, Tumé e Donatina já são PSFs que são muito, tem muita população, né. Então, assim, geralmente o Sudário e o Maria Exende, eles vão para o PSF Totonha, Tumé e Donatina. O Central, o Joaquim Terra, o Sara, o Bossué e o Nhu. É, vão para o Tó, né.